E agora o esporte. Para o Brusque, 2019 vai ser lembrado como o ano do título na Série D e também do acesso à Série C do brasileiro. Só que de positivo mesmo, foi só isso para o futebol catarinense. Porque nas séries A e B, o ano que está para terminar ficou marcado mesmo como um dos piores da história. Série C do brasileiro. Na Série A tivemos dois rebaixamentos, Havaí e Chapecoense, e um na Série B. Em 2020, o Tigre vai disputar a terceirona junto com o Brusque, uma das poucas alegrias do nosso futebol, já que o time foi o campeão da Série D do brasileiro. Mesmo com tanta turbulência neste ano, com W.O. e salários atrasados, o Figueirense conseguiu se manter na Série B. Competição que terá Havaí e Chapecoense na próxima temporada. Todo mundo tem a sua parcela de culpa. Sabemos da mágoa do torcedor, da chateação do torcedor, assim como a nossa também. Nós erramos muito, né? Nós deixamos de fazer muitas coisas durante a competição, que é uma competição difícil, que é uma competição que não te permite errar tanto como nós erramos. Dirigentes e atletas lamentando o rebaixamento para a Série B e outros para a terceirona. A gente não tinha nem palavras, né? Ficou um clima de velório lá dentro, todo mundo cabeça baixa, quieto. Aquela alegria que a gente tinha um pouco antes não existe mais. O futebol não dá muito tempo para comemoração e nem para lamentações. A partir desse princípio a gente já começou o trabalho de 2020. Que o futebol de Santa Catarina em 2020 seja marcado por acessos, chutando para bem longe o rebaixamento.